Sucesso nos teatros, sucesso no disco, despontando entre as mais executadas em todo o Brasil, Banderneia, destaque para a faixa, Conversa Mole. Essa conversa mole, mole, remexe, engole, vão os meus quartados que As sete chaves são trancasseados em um álbum chico de recordação Essa conversa mole, mole, remexe, engole, vão os meus quartados que As sete chaves são trancasseados em um álbum chico de recordação A foto velha em preto e branco, tão curtida Por ter deixado tanta gente encardida Nem ela que juntou toda a família Escapou de ser envelhecida Essa conversa mole, mole, remexe, engole, vão os meus quartados que As sete chaves são trancasseados em um álbum chico de recordação Nessa conversa mole, mole, remexe, engole, vão os meus quartados que As sete chaves são trancasseados em um álbum chico de recordação Os tons mais roucos vão juntando aos poucos Os cacos velhos do meu coração E esta conversa mole, mole, remexe, engole, vão os meus quartados que As sete chaves são trancasseados em um álbum chico de recordação Mas esta conversa mole, mole, remexe, engole, vão os meus quartados que As sete chaves são trancasseados em um álbum chico de recordação A foto velha em preto e branco, tão curtida Por ter deixado tanta gente encardida Nem ela, mole, remexe, engole, vão os meus quartados que As sete chaves são trancasseados em um álbum chico de recordação Esta conversa mole, mole, remexe, engole, vão os meus quartados que As sete chaves são trancasseados em um álbum chico de recordação